Então, se você organizou. Então, se você já fez umas organizações, você já sabe. Só que, então, não é que você não sabe organizar. Você está organizando. Você não está conseguindo fazer aquilo que você organizou. Certo? Organizar, você está organizando. Você só não está conseguindo cumprir com as tarefas que você mesmo colocou para você. Nos horários, nas coisas. Então, tem duas coisas muito importantes que facilitam, que reservam a nossa energia. E que fome é essa de organizar? Porque, assim, já entendi bastante o processo meu, assim, sobre de amor próprio, tudo. E aí, como eu entendi o meu propósito, a minha missão, eu estou nesse processo de, tipo assim, está tudo no ar e eu não consigo separar e colocar cada coisa no seu lugar. Por exemplo, eu tenho um salão de beleza e quero fazer a parte das terapias energéticas junto. Tem um centro espírita também que eu atuo. Então, parece assim que é muita coisa. e eu não consigo centralizar, por mais que eu tente. Eu vou lá, organizo, organizo, não consigo saber, assim, aqui, aqui, ali, ali, sabe? Aí acaba virando uma bagunça tudo. A minha vida, assim, no sentido até financeiro, em relações, tudo. Então, a minha dificuldade está, como é que eu vou conseguir organizar essa minha, meu propósito, a minha missão, certinho. Tá. Qual é o seu propósito, a sua missão? Eu entendi que é despertar a beleza interior e exterior das pessoas. Ok. E aí você, por isso que você encaixou cabeleireiro, centro e terapias ao mesmo tempo. Uhum. Tá, entendi. Só pra eu saber se você já tava sabendo que caminho você ia seguir. Legal. Então, é assim, a gente precisa partir do princípio que pra você, pra mim e pro mundo inteiro, para todas as pessoas que estão neste planeta, o dia tem 24 horas. Sim. Não é diferente pra ninguém. Então, por que que algumas pessoas conseguem mais e outras não conseguem? No mesmo, no mesmo tempo. É legal esse tema, é bem legal. E, é claro, eu vou jogar coisas ao vento, porque eu não sei exatamente o que é. Mas tem duas coisas que são muito... duas não, três. Mas uma você já entendeu, então... Mas eu vou falar porque tem outras pessoas assistindo e é pra ajudar todo mundo. Três coisas. A primeira é... Deixa eu tirar aqui os comentários do seu rosto. A primeira é saber o que que te faz feliz, né? O que que é essa missão, essa coisa gostosa que a gente tem. Porque senão a gente não consegue caminhar por muito tempo. Porque dá muito trabalho. Né? Nós viemos aqui, somos funcionários do universo. Então, a gente veio aqui pra fazer. Dá trabalho. Né? Vale a pena, mas dá trabalho. Então, a gente tem que gostar muito do que faz. Achar alguma coisa que faça nosso coração. Porque aí, quando a coisa for muito difícil, a gente faz pelo porquê maior. Né? Por aquilo que move o nosso coração. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, pelo que eu entendi, você já entendeu isso. Mas é só pra ajudar todo mundo aqui. As duas outras coisas, num primeiro momento. Nesse primeiro momento, é elimina. Então, você organizou. Então, se você já fez umas organizações, você já sabe. Só que... Então, não é que você não sabe organizar. Você tá organizando. Você não está conseguindo fazer aquilo que você organizou. Certo? Organizar, você tá organizando. Você só não tá conseguindo cumprir com as tarefas que você mesmo colocou pra você. Nos horários, nos horários. Então, tem duas coisas muito importantes. Que facilitam, que reservam a nossa energia. Uma. Elimina da sua vida o que não te leva para onde você quer. Por exemplo, joguinhos na internet. Site de nada com coisa nenhuma. Entendeu? Então, grupos que você não faz sentido pra você. Mas que gastam a sua energia. A cada hora que faz... É... Rede social. Assim, fica uma... A gente para pra olhar a rede social. Uma delícia. Mas, quando vê. Você foi lá ver a hora. Foi ver se ia chover. Pra ver que blusa você ia por. Você faz 20 minutos que tá lá. Vendo nada. Entende? E isso gasta muito tempo precioso. Cuidado com quem você acompanha. Com o que você assiste. Por quê? Porque é natural. As pessoas estão fazendo as coisas. A televisão tá aí. Se não... Não tem nada errado, tá? A questão é... É natural que a gente vá assistindo essas coisas. E, de repente, a gente tá fazendo um joguinho. E aí, tá vendo uma notícia que a gente não tá nem sabendo do que tá acontecendo. Aí, uma fofoca do não sei o quê. Uma coisa... É inevitável. Aí, uma roupa bonita de uma mulher bonitona. E aí, de repente, a gente tá olhando. E, homem que vai ver o futebol. De repente, tá vendo o carro. E, quando você vê, passou até você retomar... Ah, passou 20 minutos. Andressa, tem algum problema em 20 minutos? Claro que não. Só que, até você retomar o seu processo energético pra aquilo que você vai fazer, já passou, no mínimo, 40. Entendeu? É disso que eu tô falando. Se o dia tem 24 horas, passou 40, o seu já tem só 23. Tá, assim, alucinando que você faça essa viagem. Fora do seu universo, daquilo que você quer. Só uma vez por dia. Mas, quem faz isso uma vez, faz duas, três, quatro, cinco. Então, isso consome muita energia nossa. Então, identifica aquilo que você quer ver. Que vai construir a sua realidade. Dentro disso que você quer. Então, tô falando pra você não ver a internet ou não ver a televisão. Mas, o que é que, quando eu vejo, soma, contribui praquilo que eu quero? Realizar. Dentro do que você tá me trazendo, tá? A organização. Então, isso é uma coisa muito importante. Não tô falando pra você não ficar de conversa com as suas amigas. Pode ficar. Mas, estipula hora pra conversa com as suas amigas. Não é a hora que as pessoas querem. Não dá pra ser assim. Porque, senão, quem manda em mim é o WhatsApp. É ele que manda em mim ou eu que mando nele? Quem é que... Entende o que eu tô falando? E estipula um horário pra você responder as mensagens, se assim for possível. Entende? Não sei, porque você trabalha com cabeleireiro. Então, isso é uma parte da sua profissão. Então, pode ser que você precise olhar isso. Mas, daí, é um outro caminho. Mas, nesse caminho, também, não vai responder o WhatsApp da cliente 10 horas da noite. Porque, se você responder uma vez, ela vai se sentindo direito de mandar de novo as 10. E vai ficar chateada se você não responder. Então, se você determinar algumas coisas, você não fica à mercê. E aí, uma coisa que implica com isso que eu tô dizendo. Que é a terceira coisa que é absolutamente importante. Que também reserva energia. Rotina. Porque, quando você tem uma coisa na rotina, você não fica gastando energia para pensar. Vou ou não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu tô falando de reserva energética, tá? Será que eu faço? Será que eu falo? Será que eu faço? Será que eu levanto? Será que eu caminho? Será que eu vou hoje? Será que eu não vou? Cara. Já que eu achei que eu ia fazer uma hora. Uma hora no WhatsApp. Uma hora gastando energia. Se vai, se não vai. Aí levanta. Já não sabe que roupa vai pôr. Porque tinha decidido que não ia. Agora tem que pensar nisso. Quer dizer, o seu dia de 24 já tem 20. Entende o que eu tô falando? Agora sim. Essas são diferenças que fazem muita diferença. Tem muitas outras. Mas se você não tiver essas, as outras você não consegue. A rotina é o que vai fazer você reservar ainda dia. Então, por exemplo, eu tô todos os dias aqui, meio dia. E cada um precisa se conhecer. Tô todos os dias aqui, meio dia. Isso pra mim é natural. Eu não preciso pensar. Eu estarei aqui. Não tem negociação. A não ser que aconteça uma coisa maior, fora da minha rotina, muito fora, que, então assim, tudo passou a se organizar a partir da minha rotina. Então, as reuniões não são marcadas às 11. Porque eu não vou terminar até meio dia. Quer marcar reunião? Porque eu não vou parar meio dia, porque eu tenho que estar aqui antes. Quer marcar reunião é antes. Aí eu já levantei, eu já me arrumei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Enfim, a minha rotina da manhã. Legal. Quer fazer alguma coisa? Só pode ser depois da uma. Porque meio dia, a uma eu tô aqui. Então, as coisas... No começo foi fácil? Claro que não. Pô, Andressa, agora toda hora, meio dia, não dá nem pra gente sair pra almoçar, porque a gente já conversa. Não foi fácil. Eu também lidei comigo e com as coisas ao entorno. Mas, quando você encaixa isso na sua rotina, eu não tenho gasto energético para mim. É mais fácil pra mim do que se eu fizer um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não. Para mim. Entendeu? Pra mim. Entendi. E como é uma coisa que eu adoro fazer, bingo. Entende? Então, a rotina... Por que eu tô falando isso? Porque você falou, eu tenho fome de organizar. E essas três pontas que eu falei, pra você ir pro próximo... Pro sucesso dessas coisas que você quer fazer, que envolve aí empreender de alguma maneira, né? O seu trabalho. Mas isso é pra tudo, tá, gente? O segredo de qualquer coisa bem feita ou... Sem aquelas pessoas que vão acreditando que vão ficar pensando e a coisa vai dar certo, caindo na cabeça, né? Não tô falando disso. Tô falando de gente que quer, de fato, fazer o mundo um lugar melhor. É... É a constância. Não é a velocidade. Não é fazer correndo. Não é fazer com uma intensidade maluca. Porque você vai cansar. Porque nós não somos seres anjos de luz que viemos ao céu. Não somos super-heróis. Não somos imortais. Precisamos cuidar da nossa saúde. Porque se a gente entrar nessa, principalmente terapêutico político, comérgico, a gente acaba tudo doente. Porque o físico, ainda que sejamos isso ou aquilo, não só a nossa vaidade não vai ajudar nesse processo. Porque estamos num veículo que tem as suas características. E ponto. É o que é. Então, o que vai fazer a coisa dar certo é a constância. Tem gente que é muito bom. Muito bom. Tem um talento absurdo. Mas não dá certo na vida. E aí se sente uma porcaria, se sente frustrado, se sente, ah, ninguém descobriu o meu talento. Mas, assim, porque ele para. Tem gente que, às vezes, não é tão bom. Não tem esse talento tão nato. Não é verdade. Mas o processo da constância, da prática, do colocado, vou fazer, vai fazer, vai tornando ele estruturado. Vai deixando ele melhor. Vai fazendo ele ganhando habilidade. Porque habilidade, talento é uma coisa nata. Mas a habilidade, você treina. Então, talento sem a prática, não adianta. Entendeu? Às vezes, você não é tão talentoso. Mas você vai na constância, na constância, na constância. E aí são essas pessoas que constroem a vida. E o outro que você olha, ela está falando, tinha tudo para fazer, não fez nada. Olha como é que está a vida dele. Às vezes, porque se acha melhor do que os outros. E, às vezes, ele até é muito bom. Só que ele não pôs na constância. Isso aqui é o que eu venho falando todos os dias dessa semana. Energia potencial. Se não for colocada em movimento constante. E para colocar nessa constância, fazer, fazer, fazer. Se você tirar aquilo que te tira a energia. É o que vai facilitar o seu processo. Então, hoje, o que eu trouxe para você? Três coisas. Uma que você já sabe, que é saber o que você quer, o seu porquê maior. Quem não sabe, precisa buscar. E a partir do momento que eu busco, eu preciso manifestar esse meu propósito. E para isso, é constância. Você não vai manifestar um pouco e parar de manifestar. Essa é a sua vida. Então, você, reserve a energia. Tira da sua frente tudo o que te faz perder. Perder a energia. Perder a energia mesmo. Porque tempo é vida. Então, não é perder tempo. É onde é que eu estou colocando a minha energia. Ou então, eu falo, eu reservo. Eu adoro esse joguinho aqui. Eu reservo um momento para esse meu joguinho. Também coloco isso na minha rotina. Entende? Todo dia, noite, depois que eu janto, eu não quero pensar em nada, por exemplo. Eu quero ficar com a minha cabeça vazia. Minha mente vazia. Eu não quero fazer nada. Eu quero jogar um pouquinho. Ok. Não está errado. Tem nada errado. Entende? Faça. Só que... E coloque rotina. Porque a rotina reserva muita energia. Vou caminhar hoje e não vou. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, será que eu vou? Ai, não. Será que eu vou? Eu já vou dormir ontem. Quando, assim, não tem negociação, eu vou. É bem isso mesmo. Entendeu? Já põe a roupa, cabelada. E aí, você não fica gastando tanta energia. Sim. É bem essa virada de chave que eu precisava. Porque organizar, você já tem. Então, a sua fome não é de organizar. É de conseguir cumprir aquilo que você organizou. Porque de algumas pessoas é organizar. E aí, a conversa seria outra. Mas como você já falou, eu ponho tudo, eu organizo tudo. Mas aí, depois, sai tudo do lugar. Porque você precisa colocar algumas normas na sua empresa. Então, por exemplo, eu não vou responder cliente 10 horas da noite. Ou então, não. Meu salão funciona das duas às dez. Ok. Então, não vai responder de manhã. Entende o que eu quero dizer? Ou não vou ser eu que vou responder. Tem uma moça que trabalha comigo. Essa é a responsabilidade dela. E aí, é delegar um pouquinho, se já for possível. Se você já tiver uma estrutura que possa fazer. Entende? E aí, se organizar. Ou não, eu vou responder sim. Só que eu vou responder das oito às nove. Eu não vou ficar entrando antes. E eu não vou ficar. Eu vi que a fulana mandou. Eu vou responder das oito às nove. Porque das seis às sete eu estou fazendo outra coisa. Que é extremamente importante. Tanto quanto responder das oito às nove. Entende o que eu estou falando? E aí, não ficar burlando. Porque senão você entra num bolo. É isso aí. Porque a maioria das pessoas não consegue sair. Aí, isso cansa tanto que aí a gente desiste. Aí, a gente quebra. A empresa não quebra a empresa. Quebra a energia. A pessoa fica quebrada. Aí, ela não consegue mais. Aí, vem. Aí, ela entra no desespero. E aí, aquilo que eu falei. O bicho fala. O bicho toma conta. Quando a ansiedade entra. O córtex frontal. Eu dei outro dia até uma aulona aqui. Ele para de funcionar. Que é o que nos faz inteligentes. Que é o que nos faz. É a capacidade de orquestrar coisas. De planejar. De imaginar. De dar soluções a problemas. Entende? Só que quando o bicho fala. Então, começa o dinheiro não entrar. Começa a brigar com todo mundo. Começa. Aqui, ele apaga. Minha ansiedade. Meu estresse que é tão grande. Eu paro de pensar. Aí, quando eu parei de pensar. Eu quebrei. Quando eu quebrei. Tudo que eu chamo de meu. Tem a minha energia. Faz sentido? Muito. É mais espiritual do que pode imaginar. Tudo que eu chamo de meu. Tem a minha energia. Se eu quebrei. Tá muito legal. Aí, energeticamente. O cliente não chega. Bate. Não vai. Por quê? Porque você não está lá. Você está. Só que você está pensando em outra coisa. E a gente está onde está a nossa energia. Não onde está o nosso corpo físico. Se eu não estou lá. Ele não me encontra. Ele não sintoniza. Aí, ele não vai. Aí, as justificativas são milhares. Mas, na verdade, ele te buscou. Não te achou. Sim. O outro amigo lá ligou e falou. Vem cá. A gente toma um café agora à tarde. Ele estava mais sintonizado do que você. Aí, ele foi. Isso é para o terapeuta. Isso é para o cabeleireiro. Isso é para o vendedor da loja. Isso é para o pato. Então, parece que abriu, assim, agora. Tá bom? Deu para entender? Deu bastante. Por isso que é muito importante estar presente naquele momento, naquilo que a gente está fazendo. E, para isso, eu preciso reservar a minha energia nas outras coisas. Em algumas coisas aí. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Muito, vá. Que bom. Que bom. Coloca aí. Você vai ver. Vai facilitar bastante. Só que eu falei contigo a última vez. Foi ano passado. E a minha reguinha do quanto você se ama é seis. Hoje já é nove. Ó. Que bom. Que bom. Então, tá bom. De boa sorte. Muito obrigada. Obrigada. Todas essas empreitadas que você colocou, que é bastante coisa. Faz hora a pena. Dá, sim. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.